Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Como é que você tá hoje, meu? Tudo bem? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. E hoje eu trago um vídeo pra lá de especial, o primeiro vídeo de Sifu aqui no canal Gamer Liu Games, galera. Nós vamos jogar pela primeira vez o novo jogo de porradaria no melhor estilo Kung Fu possível. E eu já espero, né, poder fazer série completa dele aqui, fazer live também com vocês. Eu tenho certeza que vai ser bem divertido. E peço pra vocês que já comentem depois no vídeo, né, o que vocês acharam e tal. Eu tô muito empolgado. Eu não tive acesso à versão beta do jogo, à demonstração, quando ela ficou disponível pra alguns produtores aqui. Mas agora eu posso tá jogando e tá mostrando pra vocês o meu gameplay, beleza? Então vamos lá, já deixa o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Ai, que delícia. Vamos de Sifu, mano. Desde Jack Chan que a gente não tinha um negocinho assim, mano. Opa! Já começamos aqui? Já é o nosso personagem. Nossa, que da hora, velho. Galera, eu acho animal demais a... Como é que fala, velho? A... O designer, né? A arte utilizada pra esse jogo, meu. Vamos lá. Eita, mas já começa assim? Aparei. Nossa, velho. Nossa, velho. Que delícia. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu aumentar um pouquinho o som do jogo aqui. Já começou bem interessante isso aqui. É, já tá tudo no máximo. Beleza, vambora. O que está acontecendo? Quem é você? Sou um Kung Fu? Quem quer ir primeiro? Deixe ele para mim. Opa! O que é isso? Ah, esse aqui é o finalizador, ó. Legal. Nossa, que delícia, velho. Foi. Alpes pesados. Opa! Oh, na moral, mano. Que jogo lindo. Vamos. É mó gostoso, velho. É mó gostoso. Vamos. Eu tô jogando no PC, tá, pessoal? Tá rodando a 60 frames. Coisa mais linda do mundo. O que é isso aqui? Mentira. Nossa, vamos. Opa. Se você continuar sem se registrar, seu progresso não será salvo. Não seja tão arrogante. Ah, é meu aliado esse aqui, pelo jeito. Mano, eu apertei um negócio que é foco, eu acho, ó. Beleza, vamos. Disparada. Quem é o diabo é isso? Pegue-o agora! Ai, que louco, mano. Cara, eu joguei o bagulho no maluco. Ó, beleza. Tá molhado. Legal. Ó da hora isso aqui, velho. Você chuta. Tá. Cola aí, mano. Toma. Nossa, velho, que delícia. Olha isso! O que é isso aqui, mano? RT, eu não entendi. Eu não entendi ainda o que é isso. Calma, eu preciso prender o que é isso aqui, mano. Golpe no olho. Ah, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Sai pra lá, Zé. Peraí, cara. Quero prender uns golpes aqui. Peraí. Não quero bater, não sei, agora, assim, não. Cara chato, velho. Ah! Ah! Isso aqui, ele me faz atingir alguns golpes específicos na galera. Vocês viram ali? Onde está ele? Mano, a gente está atrás de alguém, pelo que eu estou entendendo aqui. Estrela. Yang. Claro. Eita. Peraí. Deixa eu dar uma coisa aqui. Idioma de texto. Você sabe por que eu estou aqui, não é? Não é? Você sabe por que eu estou fazendo. Você foi um erro. Ah, eu nunca deveria ter ensinado a você. Agora você sabe muito. Por volta aqui hoje, você me deu uma segunda chance. Eita, mano! Nesta vez, eu vou fazer o que eu preciso. Aí! Não, mas tem que mirar no cara ali, pô! Vira, Calil! Meu Deus! Não dá pra fazer nada enquanto o cara tá deitado? Não! Nossa, que animal, velho! Eu não sei vocês, mano, mas, cara, eu não jogo um joguinho assim, de porradaria, Kung Fu e tal, há muito tempo, velho. Não, a barra tá fraca. Tá perdendo! Não, cara! Ele tava perdendo! Ai! Quebrou! Aí! Quebrei! Mano, o nome desse velho, esse Fu... Então vem bater na criança aqui, rapaz! Se eu tô entendendo bem, eu acho que nós somos os vilões aqui, né? Nesse prólogo aqui. Quebrou! Cara, o velho dá uns dash, mano! Você é doido! Capetado! Cara, a combinação de golpe, galera, é sensacional! Quebrou, mano! Ai! Não bate no velho quando ele tá deitado! Ai! Ah, mano, eu posso quebrar, tipo, num parry! Quebrou! 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 E aí 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 Tá, mano, ó, ah, que legal! A gente pode escolher, né, meu, se é menino ou menina Vamos fazer duas runs, né, a primeira vai ser com um moleque, vambora Cara, que arte bonita, na moral Mentira, mano, não fez isso Nossa, não fez isso, mano Cara, eles cortaram o moleque Fábio Hahaha, moleque Tá, então nós vamos jogar com aquele garoto, entendi Deixa eu ver o lance de parry, quer ver? Ataca de novo Ah lá, tem um time certinho Ah lá, ó Ah, arremesso Peraí Ah, tonto Ele tem que tá tonto Fica tonto aí Não, não, não É uma sequência Peraí Defletir Tem que ser rápido, peraí Ah, legal, legal, legal Legal Segurar Nossa Nossa Tá Ué, não entendi, mano Tô apertando a LB Só que eu acho que eu tenho... Ah, peraí Já entendi, eu acho que eu entendi Tá Nossa, cara, os comandos é complexo Ai Ou não Ou não Ué Ah Nossa, velho Nossa, eu entendi, mano Só que é difícil, hein Peraí Aí É Mano, isso aqui vai ser uma aula, mano Tô até vendo Tá Tá Golpe de palma Aí O lance Caramba, mano Quero fazer de novo Aquele esquema, mano Basicamente Esses caras que a gente tá enfrentando São os que mataram O nosso pai, né Ah, pra trás, pra frente Boa Boa Entendi Ah Derruba Peraí, derruba Saquei Vamos pegar o jeito, moleque Mas vai pegar o jeito E aí Peraí Caramba, quebrou, mano! Ah! Au! Toma! Toma! Receba aí! Uh! Vamos, mano! Vamos, vamos! Que delícia! Vambora! Tá, agora começou o jogo de verdade! Fajar, o botânico. Foi ele quem cortou minha garganta naquela noite. É o primeiro da minha lista. Ele estava envolvido em uma gangue como botânico e nunca sai daquele armazém. Ah! Olha aí, mano! O personagem... Olha nóis! Que bonitão! Que bonitão! Desbloqueio reforços e tal. Nossa, galera! Tá mó legal, mano! Tá mó bonito! Ahn... Aqui não tem nada. Vamos lá! Quadro combos. Ah! Aqui vai mostrando os combos que a gente pode fazer. Legal! Tá, mano! Então a gente tem aqui esse maluco. Este costumava ser um distrito industrial. Quando o trabalho acabou, foram embora. As gangues assumiram e esta se tornou uma zona proibida. E esse aqui? Ah! Os itens, ó. Depois de cada morte, o contador de mortes do pingente aumenta. Então, quando se levanta, você envelhece o mesmo número de anos. Ixi! Conforme os anos aumentam, o pingente gradualmente perde seu poder e as moedas acabam quebrando. Se não houver mais moedas, você não poderá se erguer novamente. A próxima morte levará ao fim do jogo. Tá, esse aqui é mostrando... Ah, punição... Tá... Tá, não vou ver tudo agora, não. Papai, eu vou honrar sua morte. Grande, Sifu. Aqui tem um lugar pra gente poder treinar isso. É, aqui é treinamento. Basicamente, o lugar a gente vai aprender a... A dar porrada na galera lá, ó. Derruba. Uh, delícia! Beleza, vambora. Beleza, vambora. Os cortícios, eu acho que é o nome da fase, né? Salvando. Nossa, galera, eu tô gostando demais. E aí, o que vocês estão achando até agora? Caramba, mano. Tô gostando, velho. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostosinho demais, mano. Vamos. Ó, às vezes eles dão uma queda, cara, de frame. Mas aqui continua mostrando que tá 60, mano. Bom, não sei, né? Vai que tem alguma atualização e corrija isso aí. Vambora. 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 Cara. Isso deve doer muito. E aí, tem mais algum? Ahn, trancado até a gente mandar abrir. Eu achei esse bilhete preso em uma porta, bloqueando o meu caminho para o armazém. Será que tem algum caminho lá em cima e eu não vi? Aqui era onde o cara... Ah, lá para cima. Vamos embora. Oh galera, na moral, joguem esse game. Pelo amor de Deus, é muito bom. Vamos. Vem cá, amigão. Cola aí. Feita, Alex, mano. Cola aí, cola aí, cola aí. Ahn, tá bom. Muito, muito bom. Tá, névoa roxa. O que é isso aqui? Droga produzida aqui, tá. Nossa, olha essa galera. Quem vai ser o primeiro? Mano, a câmera muda, animal. Oh, 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 oh. Oh, freaking well. Oh, 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 oh. Nossa, que delicioso, velho. Toma! 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 Cara, eu gostei disso. É, o cifuzinho é brabo. Toma! 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 Nossa, mano Que dó Boa Aqui tinha outro lugar Opa Isso não pode ser possível Aê Cara, achei que eu ia pro berro agora, mano Nossa, morri, mano Esse é o seu contador de mortes Ele aumenta em um A cada morte Segurar a X pra levantar Quando você se levanta Seu contador de mortes Se adiciona à sua idade 21 Ai Peraí Eu ganhei uma vida ali, eu acho Não foi, não? Que o 1 foi pra 0 Vocês viram ali? Aquela hora Tá, eu acho que deu bom Recompensa Escolha uma recompensa Reserva de estrutura Aumenta a estrutura máxima Saúde quando abater Durabilidade das armas Putz Isso aqui é interessante, hein? Ah, eu desbloqueio aqui, ó Deixa eu ver Eu tenho, tá vendo ali em cima O XP? Eu posso desbloquear De acordo com a minha quantidade Bom, vamos em ordem, né? Com armas de cajado Execute um ataque amplo Capaz de derrubar vários inimigos Pô, isso aqui é legal pra caramba, mano Quero Olha lá Beleza E é no foco que a gente usa ele Golpe potente no joelho do inimigo Que derruba por algum tempo Depois, o que que tem aqui? Aqui Taca engajado Com um grande movimento pra frente Isso aqui é bom Dois pra frente e Y Putz, isso aqui é bom pra caramba Não, 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 não Beleza Então, dois pra frente e Y Que? Ah, mentira Ah, mentira, mano Que tem modo foto Aí vocês me ganharam, velho O jogo tem modo foto, galera Olha isso, mano Nossa, agora me segura, velho Ocultar atumas Pose Ah, mano Olha lá Pose Pera aí Pera aí, mano Vem pra cá Deixa eu ver o lance da pose aqui Ó Tá Sai Vamos aqui pra perto aqui Nossa, que legal, velho É Afastar Ok Alternar Configuração Configurações da foto Não Cores Tem algumas aqui específicas Pra gente poder usar Névoa Exposição Vinheta Logo Tá oculta Configurações da câmera Não, eu tirei foto Capturação 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 Pô, da hora, velho É simplesinho Tal Mas, pô Legal Eu queria achar Deixa eu ver Modo Focal Aí, mano Era isso aqui que eu queria achar Mano Manual 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 Não, galera Esquece Não é simplesinho o modo O jogo não, cara Velho A abertura Cara Olha isso, galera Tá Tá Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom, cara Gostei Aqui eu chamo o cara E pra baixo Modo foto Legal Nossa, adorei Adorei Não, aqui a gente entrou, né, meu Ó Ó Vai lá O golpe novo Vem, grandão Só vem Só vem Que aqui é Ninja Gaiden, mano Eita, pico Ué, não dá pra escapar disso Não Eita, pega Eish Não derruba Caraca, mano Aí Boa Nossa O que eu fiz Ah, eu caí Tem alguém aqui? Ah, eu tenho os dashizinhos, mano Nossa Eu vacilei, hein Na luta com o gordão ali Eu podia ter usado os dashizinhos, ó Pra escapar dos golpes dele, mano Cola aí, mano Vai apanhar todo mundo Out Tá, vamos embora Round two Not so tough after all Caraca, velho Caraca, velho Meu Deus Aí agora vai subir dois anos Puta Merda Começando a entender Caramba, mano Nossa, velho Cara, eu vou morrer de novo Não acredito, mano É, galera Vai ficando difícil Vai ficando difícil 28 anos Nossa, mano Nossa, mano A vida vai que é um pulo, mano E não recupera a vida não, cara Tava me sentindo o Jack Chan aqui, mas olha Nossa, tem hora que dá umas quedas de frame violento, mano Mas beleza Vambora Não interessa Vem apanhar Olha lá E conforme eu vou matando os inimigos Vai diminuindo O tempo de vida que eu Vem cá O tempo de vida que eu perco Olha lá, ó Um Aí, cara Boa Pegamos Pegamos o molho de chave pra entrar no armazém Você pode desesperar agora? Sobe aí, tio. Sobe que tem o toco. Nossa, mano. Eu vou apanhar. E a vida eu acho que não recupera. Vixe, um monte de gente. Ai! Trinta anos. Eita, mano. Mano, é muito cara. Não é tão difícil, depois de tudo. Caramba, mano. Ele tem a arma. Eu te amei. Morri, mano. Nossa, que cacetada eu vou tomar. A idade vai chegando, mano. Olha lá. Uma barbona. Uma barba. Passe isso. Passe isso. Uma barba. Ahn... Ahn... Toma! Tiraram muita vida de mim já. Temos que aproveitar isso. Os nervos conseguem o melhor de você. Mano, ele está quebrando... Quebrou, velho! Ai, caramba, velho! É, mano, eu sabia que esse jogo ia ser desafiador, mano. Os nervos conseguem o melhor de você. Isso, diminui aí. Nossa, olha como é que nós já está, mano. Meu Deus do céu. Começar uma missão era um gazebo agora. Vocês viram aí essa queda de trem? Vamos lá, velho! Vixe, mano. Ele está esperando-me. Eu não acredito. Só o cara de longa aqui visita-lo. Olha! Tudo bem, velho! Você que pediu, grandão. Eu estava de boa. Toma! Cadê o outro? Pronto, e aí? Já não estou muito. Seus palhaços. Beleza. Beleza. Cartão de acesso. Beleza. O que? Eu não posso usar nada do que está aqui, né? Tá, ela está fechada. Espera aí. Eu não posso usar nada do que está aqui, né? Eu acho. Hum... O cara que rasgou a gente, né? Safado. Cola aí, mano. Eita, porra. Vou para ver... Não. O cara já vem assim? Já? Ô, louco. O quê é isso? Meu Deus! O cara é brabo. Pau nele. Chute nele. Derruba. Derruba. Vamos, cifuzinho. Derruba ele. Nossa, mano. O cara fez o que eu queria fazer, mano. Vai atrás da planta, não. Toma um quebra-queixo. Ih, não tem. Danou. Nossa, aqui vai ser osso, mano. Ô, louco! Meu Deus! Caraca, morri, velho. Nossa. Nossa. Galera. Vai toda a minha vida aqui, mano. Eu tô até vendo. Quarentão já. Mano, ele defende as quedas, mano. Não derrubo, cara. Não consigo derrubar esse maluco. Vai. Vai. Cara, ele tá me quebrando. Cara, ele tá me quebrando. O cara fica parado, mano. Só esperando, tá ligado? Tá ligado, mano. Aí. Vixe, segunda forma. Agora deu. Vixe. Ai. Ai. Caraca, mano Não derruba, cara Não derruba Beleza, ele é inderrubável Então Não vou continuar tentando Fazer isso, mano Vamos tentar de outro jeito Sumiu, mano E a vida do cara enche, mano Vai Não é possível, mano Sai! Meu Deus Mano, eu vou morrer, cara Vamos, Toco Não! É Nossa Mano, vai toda a nossa vida aqui, cara Tô até vendo Já estamos num ancião Ah, para, mano Caraca, velho A gente vai morrer tudo aqui, cara Meu Deus Meu Deus Vai lá, mano Morri Mano, velho Mano, velho de tudo Finalmente Mentira, você esperou 70 anos por isso Mentira, você esperou 70 anos por isso Caraca, velho Meu Deus Nossa Nossa, estamos muito velho A pergunta que não quer calar É se É se quando eu morrer de vez De vez, de vez, de vez Se volta tudo desde o início, né Mas, pô, galera Caraca, mano Jogão Jogão, jogão, jogão Bom, já estamos batendo aí Uma hora de gameplay, né Quero pedir desculpa para vocês Porque, porra, mano Vídeo longo a gente não curte muito Mas a gente acaba fazendo, né Espero que vocês tenham gostado De Sifu Essa é uma pequena amostra, tá Eu vou estar gravando a série completa Trazendo aqui para vocês Espero que vocês tenham gostado Comentem aí o que vocês acharam Que é para lá de importante A opinião de vocês aqui no canal Se vale a pena continuar Se não, eu vou trazer mais, tá Mas se vocês falarem que está muito ruim Não sei o que Eu nem trago em visto tempo em outra coisa, beleza Bom Minhas primeiras considerações Adorei No começo parece bestinha e tal Não sei o que, mas, velho Sério O bagulho vai apertando Vai ficando difícil, né Vamos ver até o final Como é que vai ser isso aqui Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus